Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meu amado irmão e amada irmã, nós terminamos a vida de Moisés, o resumo. Agora, nós vamos contemplar a vida de Moisés, ou seja, nós vamos nos dedicar a alguns trechos, algumas partes. Então, nós vamos voltar de novo, falar do seu nascimento, falando da sua criação, falando da sua juventude. Mas nós vamos tentar extrair ensinamentos espirituais, ensinamentos de virtude, tá? Então, junto com Gregório de Niça, a gente quer agora meditar e aprofundar a vida de Moisés e trazer para nós ensinamentos. Moisés nasceu na época em que o faraó emitiu o decreto para que se matassem os meninos. Então, nós vimos isso, né? Moisés, ele nasce numa época onde os meninos deveriam ser mortos, os meninos deveriam ser jogados no rio. Moisés, ele nasce nesse contexto, aonde ele já estava sofrendo perigo de vida. Tanto é que ele é jogado no rio Nilo, como a gente viu. Como imitaremos, por uma questão de escolha, este nascimento de Moisés? Alguém levantará com razão a objeção de que não está ao nosso alcanto imitar, em nosso próprio nascimento, este famoso nascimento. Por isso, apesar da hostilidade e do descontentamento do tirano, podemos nascer para uma existência mais nobre. E sejamos alegremente contemplados pelos pais deste belo nascimento, esses pais da virtude, e permaneçamos na vida virtuosa, mesmo que isso seja contrário à intenção do tirano. Gente, olha que ensinamento já interessante. O nascimento de Moisés, ele foi um nascimento contrário ao tirano. Então, tinha-se determinado que os meninos deveriam ser mortos. Ou seja, não se queria que as crianças, os de sexo masculino, nascessem. Vamos abrir nossa Bíblia, em Êxodo capítulo 1, versículo 16, ou melhor, versículo 15. O rei do Egito dirigiu-se igualmente às parteiras dos hebreus, uma se chamava Séfora e outra Fua, e disse-lhes, Quando assistirdes as mulheres dos hebreus e as virdes sobre o leito, se for um filho, matai-o. Mas se for uma filha, deixai-a viver. Mas as parteiras temiam a Deus e não executaram as ordens do rei do Egito. Deixando viver os meninos. O rei mandou a chamar, então, e disse-lhes, Por que agistes assim, deixaste viver os meninos? Porque responderam elas ao faraó, As mulheres dos hebreus não são como as dos egípcios. Elas são vigorosas e já dão à luz antes que chegue a parteira. Então, a ordem do rei do Egito era para matar os meninos. Então, olha, preste atenção. Mesmo contra a ordem do tirano, Contrário às intenções do tirano, Moisés nasceu. Por isso, apesar da hostilidade, do descontentamento do tirano, Podemos nascer para uma existência mais nobre. E o que acontece? Moisés nasceu. E nasceu para viver na virtude. Nasceu para viver uma vida virtuosa. Qual é o ensinamento? Mesmo que seja contrário à vontade do tirano, Moisés nasceu para uma vida virtuosa. Qual é o ensinamento para mim e para você? Mesmo que seja contrário à vontade deste mundo, Eu e você temos que nascer para uma vida virtuosa. Irmãos e irmãs, não é vontade deste mundo que você vive em Deus. Não, não é vontade deste mundo. Porque a palavra vai dizer que o mundo nos odeia. Jesus falou, o mundo me odiou primeiro. Importante, o mundo vai odiar vocês. O mundo não quer saber dos mandamentos de Deus. O mundo não quer saber da vontade de Deus. Então, se a gente quiser agradar o mundo, meu irmão, A gente nunca, mas nunca, mas nunca você vai agradar a Deus. Por quê? Porque o mundo não gosta das coisas de Deus. Então, para seguir Deus, eu vou ter que desagradar o mundo. Para Moisés nascer, ele desagradou o rei do Egito. Para Moisés nascer, ele desagradou o rei tirano. Para nós nascermos para Deus, nós vamos ter que desagradar este mundo. Mas pouco importa isso. Para nascer em Deus, nós vamos ter que desagradar o tirano. Para viver uma vida virtuosa, nós vamos desagradar o mundo. Quando desvendamos o sentido oculto da história, a escritura ensina que o nascimento que aflige o tirano é o início da vida virtuosa. Olha que interessante, São Gregório de Nilsa está trazendo para nós. O nascimento que aflige o tirano é o início da vida virtuosa. E nós sabemos que o grande tirano também é Satanás. Satanás não quer que você viva uma vida virtuosa. Satanás não quer que você viva uma vida de Deus. Ah, ele não quer. Ah, ele não quer. Satanás, ele quer destruir. Satanás, ele quer roubar. Satanás, ele quer matar. Satanás não quer que você viva a vida na graça. Satanás não quer que você viva uma vida em Deus. Mas, olha o que São Gregório de Nilsa está dizendo. A escritura ensina que o nascimento que aflige o tirano é o início da vida virtuosa. Ou seja, quando você começa a viver uma vida em Deus, quando você começa a viver uma vida virtuosa, você começa a afligir este mundo. Quando você começa a viver uma vida virtuosa, você começa a afligir o demônio. Quando você começa a viver uma vida virtuosa, você começa a contrapor este mundo. você começa a ser um empecilho para este mundo então o que eu e você precisamos fazer? nós precisamos nascer para uma vida virtuosa nós precisamos nascer de novo meus irmãos e minhas irmãs é aquilo que eu trazia na última pregação quando Jesus conversa com Nicodemos e Jesus fala para Nicodemos Nicodemos você precisa nascer de novo você precisa nascer para uma vida virtuosa você precisa nascer para uma vida em Deus porque gente o que acontece? outrora nós vivíamos no mundo outrora nós vivíamos nos vícios outrora nós vivíamos no pecado e o que é uma vida em Deus? a partir de agora eu renuncio aos vícios eu renuncio ao pecado e eu começo a viver uma vida virtuosa eu começo a viver uma vida de virtudes porque se o vício é aquilo que eu faço constantemente eu faço constantemente o mal eu faço constantemente aquilo que faz mal para mim e aquilo que faz mal para o outro agora a virtude é um exercício também que eu faço constantemente o bem enquanto o vício me leva para o demônio enquanto o vício me leva para o pecado a virtude me leva para o bem a virtude me leva para Deus e esta virtude que eu sou chamado a fazer Moisés era um homem de virtude a pior escravidão que aquele povo vivia era a escravidão dos seus próprios vícios era a escravidão do pecado e quando eles saíram do Egito nós chegamos a essa conclusão na verdade eles eles estavam cheios de vícios o vício da gula o vício de tantas coisas aquele povo estava e quando Moisés os chama quando Moisés os liberta do Egito aquele povo não é só chamado a viver uma vida livre no deserto mas aquele povo é chamado a viver uma vida livre do pecado uma vida livre dos vícios vivendo na virtude então preste atenção o que que é ser cristão? ser cristão ser cristão não é só abandonar o Egito abandonar o Egito é importante abandonar o pecado é importante abandonar as coisas do mundo é importante mas nós não somos chamados abandonar só o Egito nós não somos chamados abandonar só o pecado nós somos chamados a viver uma vida de virtude ou seja não adianta tirar as coisas ruins e não colocar nada no lugar é preciso tirar as coisas ruins e colocar coisas boas no lugar é por isso que São Paulo vamos lá abra sua bíblia em Gálatas capítulo 5 Gálatas capítulo 5 porque Paulo vai narrar os pecados da carne mas olha que interessante Paulo vai dizer o que eu tenho que tirar da minha vida e o que eu tenho que colocar no lugar então repito não é só tirar coisas ruins mas é colocar coisas boas no lugar ora as obras da carne são estas Gálatas capítulo 5 versículo 19 ora as obras da carne são estas fornicação impureza libertinagem idolatria superstição inimizades brigas ciúmes ódio ambição discórdias partidos invejas bebedeiras orgias e outras coisas semelhantes destas coisas eu vos previno como já vos preveni os que a praticarem não herdarão o reino de Deus então veja você tem que tirar essas coisas da sua vida essas coisas não pode ter na tua vida fornicação bebedeira orgia discórdia inimizade inveja essas coisas não podem estar na tua vida amém agora não adianta só tirar essas coisas é preciso colocar outras no lugar e aí Paulo fala ao contrário o fruto do espírito é caridade então você tira as coisas ruins e coloca no lugar caridade alegria paz paciência afabilidade bondade fidelidade brandura temperança então isso é uma vida virtuosa isso é uma vida virtuosa gente quando você vive uma vida virtuosa você começa a afligir o tirano porque o o tirano quer que você viva nas coisas do mundo o tirano quer que você viva nos vícios e a pessoa que vive na virtude gente preste atenção quem vive na virtude tem uma grande característica equilíbrio é uma pessoa equilibrada ela vai comer mas não vai comer com gula ela vai comer no equilíbrio ela vai beber mas beber em equilíbrio ela vai ela vai fazer as coisas deste mundo mas tudo com equilíbrio tudo com ordem e a virtude sempre está no bem ou seja eu nunca vou fazer o mal porque a virtude sempre me leva a fazer o bem então a virtude está sempre centrada no bem sempre centrada no bem e faz o bem com equilíbrio porque comer é bom comer é bom mas comer demais não e nós vimos que um dos pecados deste povo que Moisés tirou do Egito é que eles comeram mas comiam demais eram gulosos comer é bom mas comer demais não então a vida da virtude é aquela que faz você buscar o bem com a única fidelidade de dar glória a Deus e com equilíbrio com justiça com ordem estou falando daquele tipo de parto em que o livre-arbítrio serve como parteira traz à luz a criança isto é a virtude em meio a muita dor ou seja este é o nascimento que nós precisamos nascer o nascimento em Deus o nascimento na virtude meu irmão e minha irmã Deus trouxe você aqui estes 40 dias para que você tenha um novo nascimento um nascimento na virtude amém cabe ao livre-arbítrio gerar e nutrir o filho masculino virtuoso providenciando-lhe alimento apropriado e considerando cuidadosamente como protegê-lo da água aqui a água é o símbolo da destruição então olha que interessante protegê-lo da água Moisés foi colocado num num cestinho para protegê-lo da água porque aqui na bíblia a água é o sinal da destruição ora era isso que queria a criança jogada na água morreria não, mas ela foi protegida da água porque a água é a destruição assim como acontece na história de Noé e o dilúvio a água é símbolo de destruição portanto é preciso dar à luz a virtude para que você não seja destruído nas águas deste mundo irmãos e irmãs preste atenção se você não der início a uma vida virtuosa na sua vida você vai ser destruído pelos vícios você vai ser destruído pela ganância você vai ser destruído pelas coisas do mundo você vai ser destruído pelas coisas da carne ora não foi no rosário de hoje que nós meditávamos pegue a sua bíblia 1 João capítulo 2 versículo 15 1 João capítulo 2 versículo 15 nós meditávamos isso no rosário não ameis o mundo nem as coisas do mundo se alguém ama o mundo não está nele o amor do pai porque tudo que há no mundo a concupiscência da carne a concupiscência dos olhos a soberba da vida não procede do pai mas do mundo eu não quero viver neste mundo porque a bíblia está dizendo que no mundo a concupiscência da carne a concupiscência dos olhos a soberba da vida e eu preciso sair deste mundo viver uma vida nova viver um novo nascimento é por isso que a bíblia diz aquele que está em Cristo é uma nova criatura é uma nova criatura por que nova criatura? porque nasceu de novo existem no entanto aqueles que expõem seus filhos ao tirano entregando-os indefesos e despreparados ao turbulento reacho da vida eu falo da vida como um reacho tornado turbulento pelas sucessivas ondas da paixão que submergem o que está no curso da água e o afogam ondas da paixão o mundo que nós vivemos é cheio das paixões desta terra cheio da concupiscência da carne cheio da concupiscência dos olhos cheio ou gente ou seja gente se a gente não viver uma vida virtuosa a gente vai viver uma vida de paixão paixões carnais e claro viver uma vida de virtude é uma vida que dá trabalho é uma vida que exige esforço por que que as pessoas não são virtuosas? ora porque viver na virtude exige esforço exige esforço e pra fazer as coisas do mundo precisa de esforço? não pra fazer as coisas do mundo você não precisa de esforço a porta do céu é estreita a porta do inferno é uma porta larga você não precisa de trabalho nenhum pra entrar pra entrar no inferno agora pra entrar no céu você vai precisar de esforço é por isso que a bíblia vai dizer esforçai-vos para buscar as coisas do alto esforçai-vos para viver uma vida de virtude eu preciso de esforço para ser paciente eu preciso de esforço para viver uma vida alegre eu preciso de esforço para viver castidade eu preciso de esforço não é fácil não é fácil o mais fácil é viver as ondas da paixão e São Gregório de Nissa vai falar da importância da educação os pensamentos sábios que são os pais da criança do século do sexo masculino quando a necessidade da vida os obriga a entregar o seu filho nas ondas desta vida protegem-no para que não afunde nas correntezas e coloca-se Moisés no cestinho para que ele não seja afogado no mar um dia papai e mamãe vai precisar soltar sua criança neste mundo agora papai e mamãe preste atenção porque aqui São Gregório de Nissa nos fala da importância da educação papai e mamãe também vão entregar o filho as ondas desta vida mas veja é preciso proteger o seu filho para que ele não se afunde nas correntezas deste mar desse mar do mundo papais e mamães vocês precisam proteger os filhos de vocês das ondas cruéis deste mundo vocês precisam proteger os filhos de vocês deste mundo perigoso quando um papai e uma mamãe diz assim filho você não vai usar celular papai e mamãe estão protegendo o filho eu digo sem medo de errar hoje um papai e uma mamãe que diz você não vai ter celular é uma proteção a este filho você está protegendo esse filho porque hoje nós sabemos que o celular o mundo está aqui dentro aqui tem tudo que não presta tem coisa boa aqui dentro só que as vezes a criança não vai ter capacidade de encontrar as coisas boas porque uma criança ela é levada pela curiosidade uma criança é levada pela agitação uma criança é levada pelo que os amiguinhos estão falando uma criança ainda não está formada então papai e mamãe precisa proteger a criança porque senão ela vai se afogar no mar e o mar destrói o mar não tem o mar o mar não tem piedade o celular não tem piedade o mar não tem piedade porque é criança e se é criança eu não vou deixar ela ver coisas ruins você acha que o celular é assim você acha que a internet é assim a internet diz assim é uma criança que está mexendo eu não posso mostrar nada de mal para ela não o mar não tem piedade o mundo não tem piedade o mundo não tem piedade quem precisa proteger as crianças é papai quem precisa proteger as crianças é mamãe quem precisa proteger as crianças são os professores quem precisa proteger as crianças são os catequistas quem precisa proteger as crianças são os adultos e cada vez mais nós estamos vendo as nossas crianças sendo engolidas por este mar as nossas escolas precisam proteger as crianças os adultos precisam proteger as crianças a cesta tecida com diversas fibras é a educação olha o que São Gregório de Niça está falando a cestinha que carregou Moisés é a educação então na visão de São Gregório de Niça a educação é capaz de proteger o filho é capaz de proteger uma criança é capaz de proteger alguém do mundo perigoso das águas perigosas dessa vida a educação manterá aquele que abraçar acima das ondas deste mundo acima das ondas deste mundo Êxodo capítulo 2 versículo 3 E Moisés foi jogado na água dentro da cestinha do cesto para que pudesse ser protegido e não pudesse ser engolido pelas águas deste mundo irmãos e irmãs para que nós não sejamos engolidos das águas deste mundo nós precisamos de uma educação cristã de uma educação nas virtudes ah e como tem faltado educação nas virtudes papais e mamães vovô e vovó é preciso educar as crianças é preciso educar na virtude não é só ensinar bons costumes porque muita gente acha que educação é só ensinar bons costumes de lavar uma mão de escovar dente de tomar banho de comer direito de comer na hora certa educação não é só isso educação é também ensinar na virtude virtude da castidade virtude da paciência virtude da bondade virtude da justiça é uma educação nas virtudes que protege o filho das ondas deste mundo está dando para entender sim ou não é uma vida de virtude que me protege deste mundo graças a educação embora levada pela agitação das ondas é claro a agitação das ondas a criança não será remassada para longe em vez disso o movimento das águas naturalmente a empurrará para a margem firme isto é para fora do tumulto da vida gente uma vida virtuosa vai te tirar do mundo onde é que Moisés foi parar o Moisés foi parar na margem porque aquele que vive na virtude ele não vive no mundo ele vive em a margem do mundo ele não se deixa contaminar pelo mundo ele não é afogado pelo mundo porque o que é uma vida de vício o que é uma vida de pecado é uma vida mundana é uma vida que a pessoa já se deixou tragar é uma vida onde a pessoa já se afogou e é triste quando a gente vê crianças que já estão afogadas no mundo crianças que já estão viciadas elas nas coisas do mundo até porque como é que uma criança vai se livrar do mundo se os seus pais são mundanos esse é o grande problema do mundo atual o grande problema do mundo atual é que os próprios pais já são mundanos os próprios pais não são homens de virtude e vão ensinar o que para as crianças o que adianta só ensinar uma vida de trabalho filho, você tem que ser um veja o papai o papai é engenheiro o papai é isso o papai é aquilo a mamãe é isso a mamãe é aquilo profissionalmente mas humanamente é viciado humanamente vive no pecado papais virtuosos geram filhos virtuosos papais viciados geram filhos viciados no mundo quando alguém é educado na virtude ele vive à margem Moisés foi para a margem a margem deste mundo a filha do faraó sem filhos e estéreo representando a sabedoria mundana torna-se mãe ao adotar a criança então a filha do faraó que era estéreo sem filhos adota aquela criança mas aquele que busca ascender espiritualmente como aprendemos sobre Moisés ficaria envergonhado de ser chamado filho de quem é por natureza estéreo e olha o que São Gregório de Nissa diz essa mulher a filha do faraó representa a sabedoria mundana e por que ela representa a sabedoria mundana? porque é uma mulher estéreo é uma mulher que vive na sabedoria mundana filha do Egito então essa mulher representa a sabedoria mundana portanto quem vive no mundo tem uma natureza estéreo ela era uma mulher estéreo quem era quem vive no mundo não produz fruto bom quem vive no mundo produz uma vida estéreo a única forma de eu conseguir dar frutos é se eu viver uma vida virtuosa ora se nós formos lá abra sua bíblia em João capítulo 15 evangelho de São João capítulo 15 o que que Jesus nos diz? evangelho de São João capítulo 15 eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor todo ramo que não der fruto em mim ele o cortará permanecer em mim versículo 4 permanecer em mim eu permanecerei em vós o ramo não pode dar fruto por si mesmo veja o que que essa palavra está nos dizendo? que Deus quer que a gente dê fruto mas como vou dar fruto se eu não estiver nele? impossível como vou dar fruto se eu não estiver na virtude? como eu vou dar fruto se eu não tiver uma vida virtuosa? impossível como é que Moisés vai dar fruto? como é que eu e você vamos dar frutos? se nós estamos na vida mundana? com efeito a cultura pagã é estéreo sempre grávida mas incapaz de dar à luz em um parto frutífero e aí São Gregório de Nissa começa a falar a vida pagã é uma vida infrutífera uma vida mundana é uma vida infrutífera uma vida uma vida de quem vive no mundo as coisas do mundo uma vida de pecado é uma vida que não dá fruto nenhum não dá frutos bons não dá fruto de santidade não dá frutos que glorificam a Deus não dá frutos que glorificam a Deus porque é isso também que está na palavra de Deus em João capítulo 15 frutos esses que Deus tem que ser glorificado a cultura pagã é estéreo meu irmão, minha irmã este mundo é estéreo pois depois de suas grandes gestações que fruto digno pode gerar a filosofia mundana? não são todos vazios e imaturos abortados antes de chegarem à luz do conhecimento de Deus? que fruto pode dar um pensamento mundano? que fruto pode dar este mundo? nenhum, minha gente uma vida mundana não pode dar fruto nenhum portanto quando se convive com a rainha dos egípcios inserido nas suas honras deve-se voltar àquele que é a nossa mãe por natureza Moisés não se afastou dela no tempo que viveu com a princesa pois foi amamentado por sua mãe natural se a princesa é símbolo da sabedoria mundana então Moisés não vai se amamentar da mulher que é símbolo da sabedoria mundana Moisés, nós conhecemos a história ele vai ser amamentado pela sua própria mãe olha que bonito Moisés é amamentado pela sua própria mãe e por que ele é amamentado por sua própria mãe? porque ele era um profeta que precisava ser alimentado não pela sabedoria do mundo para Moisés ser quem foi ele precisava receber uma educação nas virtudes e se a rainha representava a sabedoria do mundo ele não poderia receber alimento dela ele ia receber o alimento da sua própria mãe aprendemos com isso que mesmo que tenhamos que conviver com a sabedoria do mundo mesmo que tenhamos que conviver com a sabedoria mundana durante o tempo da nossa educação não devemos nos afastar do leite materno da igreja gente, olha que forte isso aqui e aqui nós chegamos ao auge dessa pregação ao ponto central dessa pregação nós temos que conviver com a sabedoria do mundo a verdade é que nós vivemos neste mundo e não temos como sair dele Jesus mesmo falou pai, eu não os peço que os tire do mundo mas que os livre do maligno então nós vamos sair deste mundo? não, nós não vamos sair deste mundo mas nós não podemos viver neste mundo nós não podemos viver as coisas deste mundo como eu já li na palavra de hoje 1ª São João capítulo 2, versículo 15 não ameis o mundo e nem as coisas do mundo temos que conviver com a sabedoria mundana mas não podemos nos afastar do leite materno da nossa mãe então preste atenção Moisés conviveu com a sabedoria mundana Moisés conviveu com a sabedoria mundana do Egito Moisés conviveu com as coisas mundanas do Egito porque quando você ouve Egito pense, é vida mundana, é vida de vício, é vida de pecado é por isso que Deus quis libertar o povo de uma vida de vício de uma vida de pecado Moisés teve que conviver com essa vida mundana nós também temos que conviver com os mundanos a gente está vivendo neste mundo então a gente tem que andar a gente tem que trabalhar a gente tem que viver neste mundo e convivendo neste mundo a gente vai conviver com os mundanos a gente vai conviver com as pessoas pagãs mas não devemos nos afastar do leite materno da igreja então Moisés mesmo convivendo com a sabedoria do mundo ele não se afastou do seu leite materno e o meu leite materno é a igreja o teu leite materno é a igreja portanto nós não podemos nos afastar da igreja porque a igreja que nos dá o leite materno ela vai nos ensinar a virtude a igreja vai nos ensinar a verdade a igreja vai nos dar os seus sacramentos para que nós não sejamos contaminados pela educação pagã pela filosofia pagã então veja, eu estou neste mundo, estou mas não me deixo contaminar pela filosofia pagã mas não me deixo contaminar pelas coisas deste mundo não assisto as porcarias deste mundo não me alimento de televisão não me alimento de programas do mundo não me alimento de séries mundanas não me alimento de filmes mundanos não me alimento de músicas mundanas não me alimento de festas mundanas não me alimento de amigos mundanos Eu estou neste mundo, convivo com amigos mundanos, convivo com a filosofia pagã, mas não me deixo contaminar, porque o meu alimento vem da igreja, igreja católica apostólica romana, o meu alimento é este. E por que eu não me alimento do mundo? Porque o mundo é estéreo, como esta mulher não podia alimentar Moisés, era uma mulher estéreo, e uma mulher estéreo, uma mulher que ela não pode, ela não pode alimentar uma criança, uma mulher estéreo não pode alimentar, por isso que ela não era capaz, o mundo é estéreo, o mundo não pode alimentar a minha alma, Porque a minha alma é tão grande, a minha alma é tão grande, que só Deus pode alimentar a minha alma. Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Só Deus pode alimentar a minha alma. O que que é o leite da igreja? São Gregório de Nissa diz, os preceitos, os costumes com as quais a alma se nutre, a alma se fortifica e a alma cresce. Então eu não sigo os preceitos do mundo, eu não sigo os costumes do mundo, eu não sigo a moda deste mundo, eu sigo a igreja. Os preceitos da igreja, os mandamentos da igreja, o costume da igreja, você está entendendo? Para você não se contaminar com este mundo, você vai precisar tomar o leite da igreja, o leite da igreja é os costumes, o leite da igreja é os preceitos, o leite da igreja é os sacramentos. É verdade que aquele que olha tanto para a sabedoria do mundo, como para as doutrinas dos santos padres, se encontrará entre dois antagonistas. Êxodo capítulo 11, versículo 12. Êxodo capítulo 11. Na verdade eu creio que seria, talvez esteja, é que eu estou lendo o rodapé do livro, me parece que está errado. Êxodo capítulo 11, versículo 12, não existe. Ou talvez ele queira que a gente leia todo o capítulo 11 e todo o capítulo 12, mas isso nós não conseguimos fazer agora. Gente, olha que interessante. É verdade que aquele que olha tanto para a sabedoria do mundo, como para as doutrinas dos santos padres, se encontra entre dois antagonistas. A religião do mundo se contrapõe ao ensinamento hebraico e se esforça para prevalecer sobre o israelita. Ah, é verdade. A doutrina do mundo, ela é totalmente oposta à doutrina de Deus. O ensinamento da igreja é totalmente diferente do ensinamento do mundo. Ei, preste atenção, o que o mundo de hoje quer? O mundo quer o seguinte, o mundo quer que o ensinamento da igreja se adapte ao mundo. Ei, 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 que loucura é essa? Que loucura é essa, hein? Me diga, me diga, me diga. É isso que o mundo quer. Tanto é que alguns já estão falando assim, tem que reescrever a Bíblia. Por quê? Temos que fazer a Bíblia, temos que fazer a igreja se adaptar ao mundo. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. É por isso que entra Papa, sai Papa e as perguntas do mundo são as mesmas. Agora a igreja vai permitir o uso de anticoncepcionais, preservativos. A igreja agora vai permitir o casamento de determinadas pessoas. Agora a igreja vai permitir isso. Por quê? O mundo está rápido. O mundo quer que a igreja se adapte a ele. O mundo quer que a Bíblia se adapte ao mundo. E não, 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 não. Isto não é possível. Luz e trevas não se misturam. Deus é luz e nele não há treva alguma. Vimos isso também, meditamos isso logo cedo. A doutrina de Deus é diferente da doutrina do mundo. Os preceitos de Deus são diferentes dos preceitos do mundo. Os ensinamentos da igreja são diferentes do ensinamento do mundo. A igreja não vai poder se prostrar ao mundo porque senão ela se esvazia. Porque senão o diabo entrou na igreja e a Bíblia diz que o diabo nunca vai derrotar essa igreja. As portas do inferno nunca poderão prevalecer contra a igreja. A igreja nunca vai renunciar à verdade. A igreja tem um leite santo. A igreja tem uma doutrina santa. Uma doutrina pura. Não, 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 não. A igreja não vai se adaptar ao mundo. Não, 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 não. Ah, mas eu estou vendo sim a igreja se adaptando ao mundo, Frei. Eu estou vendo. Não, não, não. Você está vendo pessoas dentro da igreja se adaptando ao mundo. As pessoas dentro da igreja não é a igreja. Não venha me dizer que a igreja é pecadora. A igreja não é pecadora. A igreja é santa. Quem são pecadores? Os homens dentro da igreja. Então pode ser que você esteja falando assim, pessoas dentro da igreja, pessoas que fazem parte do clero ou não, estão se adaptando ao mundo. Ok, pessoas, mas não a igreja. A igreja, a doutrina de Cristo permanece a mesma. A igreja é santa. A igreja não vai se adaptar ao mundo. Nem que ela tenha que sofrer, nem que muita gente a abandone. Ah, mas vai acontecer, sabe o que? Se a igreja não mudar, muita gente vai abandonar a igreja, então que abandone. Ora, quem falou isso não fui eu. Quem fala isso é Jesus Cristo. Vamos abrir, abra sua Bíblia em João capítulo 6. Evangelho de São João Evangelho de São João capítulo 6 Evangelho de São João capítulo 6 versículo 60 Muitos dos seus discípulos ouviram e disseram Isso é muito duro. Ah, mas também esse leite da igreja, a igreja é muito dura. A igreja precisa se adaptar ao mundo moderno, porque as coisas mudaram. Esse ensinamento é duro. Então vamos dizer que a igreja é dura, a igreja é moralista. Não, a questão é a seguinte. Os ensinamentos da igreja não podem se adaptar aos ensinamentos do mundo. Ah, mas a igreja vai perder muitos fiéis assim. Então vamos lá. Isto é muito duro? Quem o pode admitir? Sabendo que Jesus e os seus discípulos murmuravam por isso, perguntou-lhes, isto vos escandaliza? Isto vos escandaliza? Ele prosseguiu, por isso eu vos disse. Ninguém pode vir a mim se o pai não lhe for, se por meu pai não lhe for concedido. Preste atenção agora, versículo 66. João capítulo 6, versículo 66. Ah, mas se a igreja não se adaptar ao mundo, muita gente vai sair da igreja. Desde então, muitos dos seus discípulos se retiraram e já não andavam mais com Jesus. Isso não é novo. Gente abandonando a igreja porque não está dando conta? Porque o evangelho é duro? Isso não é novo. Jesus passou por isso. Só que olha como é que Jesus respondeu. Preste atenção. Vai lá na sua Bíblia. E já não andavam mais com ele. Então, Jesus perguntou aos doze, Jesus perguntou aos doze, quereis vós também retirar-vos? Vocês também querem ir embora? Jesus não passou a mãozinha na cabeça de ninguém. Então, vamos lá. Não é a igreja que tem que se adaptar ao mundo. É se o mundo quiser, se alguém do mundo quiser, que se converta. Mas a igreja nunca vai se converter ao mundo. A igreja nunca vai se prostrar. A igreja não é democracia. O que é a democracia? A democracia é que o povo, o povo é a voz. A voz do povo é a voz de Deus. O que a maioria decidir, está decidido. O que a maioria quer, tem que ser feito. Na igreja não existe democracia. Na igreja não é o que a maioria pensa. Na igreja é o que Cristo pensa. É o que Deus pensa. Não importa o que o Frei Gilson pensa. Não importa o que você pensa. Não importa o que o mundo pensa. É o que Deus pensa. Não tem democracia. Ao que a maioria, mas a maioria vive assim. A maioria pensa assim. Mas a maioria não é Deus. Junta todo mundo e não dá Deus nenhum. Só Ele é Deus e só Ele pode. Só Ele pode. Só Ele pode. Então não se afaste do leite materno que é a igreja. Quando você vê que é diferente, graças a Deus que é diferente. Quando você vê, a igreja está muito diferente do mundo, é para ser diferente mesmo. Não é para ser igual. A igreja sempre tem que ser uma oposição ao mundo. Claro, com respeito. A igreja não vai desrespeitar os mundanos, os pagãos, aqueles que querem viver do seu jeito. Não vai, não, 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 não vai receber, não vai faltar o respeito. Agora. A gente não vai se prostrar a este mundo. É verdade que aquele que olha tanto para a sabedoria do mundo, como para as doutrinas dos santos, ou melhor, isso aqui eu já li, e assim Moisés era visto pelos superficiais, aqueles que abandonavam e transgrediam a fé de seus pais, e alistavam-se ao lado do inimigo. Por outro lado, aquele que é magnânimo e nobre como Moisés, desfere um golpe mortal contra a sabedoria do mundo, que se levanta contra a religião verdadeira. Moisés é alguém que se levantou para destruir, para destruir, com um golpe mortal, a sabedoria do mundo. Moisés é aquele que se levantou a favor da religião verdadeira. Ele foi ao faraó conversar, dizendo para o faraó, liberta o povo, porque nós precisamos prestar um culto ao Deus verdadeiro. O mundo segue um Deus falso. O mundo idolatra o dinheiro. O mundo idolatra o prazer. O mundo idolatra coisas insignificantes e passageiras. É preciso prestar um culto a Deus verdadeiro. Interpretando essa passagem de forma diferente, encontramos essa luta dentro de nós. E aqui é algo importante. São Gregório de Nice está falando. Nós temos uma luta com o mundo, com os pagãos, com o mundo. Sim, o cristão tem uma luta a travar com o mundo. Mas aí, olha que São Gregório de Nice está falando. Mas é preciso entender que nós encontramos essa luta dentro de nós mesmos. E aqui está importante. É importante. Existe uma luta que está no mundo. Eu e o mundo. Você e o mundo. Mas existe uma outra luta que é pior ainda, que está dentro de você. Porque, no fundo, eu gosto do mundo. A minha carne gosta do mundo. A minha carne quer o mundo. Por que é tão difícil ser de Deus? Porque, na verdade, a minha carne não quer ser de Deus. E quem fala isso é Paulo. A nossa carne não pode se converter. Paulo chega a dizer que a nossa carne não se converte. A nossa carne sempre quer mundo. A nossa carne sempre quer mundo. E se você falar assim, não, Frei, a minha carne já quer as coisas de Deus. Ela quer as coisas de Deus? Não, ela nunca quer as coisas de Deus. Acontece que você agora está tão forte espiritualmente que ela não tem mais vez nem voz. Ela não tem voz e ela não tem vez. Porque o teu espírito está muito forte. Mas nunca se esqueça. A tua carne sempre quer mundo. A sua carne sempre quer pecado. Portanto, existe uma luta que a gente trava todos os dias dentro de nós. Essa luta é cruel. E essa luta só cessa com a morte. Só cessa com a morte. Moisés nos ensina com o seu exemplo que devemos defender a virtude como uma irmã e atacar o seu adversário. Gregório de Nissa está nos trazendo essa reflexão. Por quê? Porque em determinado momento, Moisés vê um egípcio maltratando o seu irmão. Então, Moisés era hebreu. Só que para todo mundo, todo mundo achava que Moisés era egípcio. Não, mas Moisés era hebreu. Moisés fazia parte do povo de Deus. E de repente, Moisés vê o egípcio maltratando o seu irmão. O que Moisés fez? Moisés matou o egípcio. E São Gregório de Nissa está dizendo o quê? Que nós temos que ter a coragem de matar o mundo. De matar o mundo. E esse mundo que muitas vezes está dentro de nós. E é por isso que agora Moisés nos ensina com o seu exemplo que devemos defender a virtude como uma irmã e atacar o seu adversário. Ou seja, assim como Moisés matou o egípcio e defendeu a sua irmã. Assim também é um cristão. Ele deve matar o mundo. Ele deve atacar o seu adversário. E deve defender a virtude. Defender a virtude. Defender a igreja. Defender as coisas de Deus. A vitória da verdadeira religião é a destruição da idolatria. Temos que fugir da idolatria. E este mundo vive na idolatria. A verdadeira religião é a destruição da idolatria. Quando é que a gente começa a ser de Deus? Quando a gente destrói a nossa idolatria. A idolatria do prazer. A idolatria do dinheiro. A idolatria do poder. Assim também a vitória da justiça é a destruição da injustiça. A vitória da humildade é a ruína da soberba. A vitória da verdadeira religião é a destruição da idolatria. Pode ver todos os profetas. Eles combatiam contra a idolatria do mundo. Moisés, essa era a missão dele. Destruir a idolatria. Tanto é que Moisés ficou muito bravo. Ficou com muita... Uma ira santa. Quando ele viu que o povo estava se prostrando diante do bezerro do ouro e estava cultuando deuses falsos e voltou à idolatria e voltou às orgias e voltou a tudo que não presta. Então o que você tem que entender? O cristão não é aquele que se dobra que se ajoelha perante o mundo. Não, 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 não. O cristão é aquele que combate a idolatria do mundo. Nós não queremos as coisas mundanas. Nós queremos a virtude. Nós não queremos uma vida de vícios. Nós queremos a virtude. Nós somos melhores do que alguém? Não. Nós não somos melhores. Nós só queremos a verdade. Qual é o problema de muita gente? Muito cristão que diz que é cristão mas vive-se amamentando com o leite mundano. E se você se alimenta de leite mundano você se torna mundano. A boca fala do que o coração está cheio. Gente que fica se alimentando com coisa ruim gente que fica se alimentando com coisa mundana vai se tornar mundano. Você quer ser de Deus? Você quer viver uma vida virtuosa? Então começa a se alimentar de coisas santas e de coisas virtuosas. Então deixa eu te falar. No dia do seu descanso no domingo o dia das suas férias na sua vida no seu dia a dia se alimente de coisas santas e não mais se alimente de coisas mundanas. Então em outras palavras na prática eu estou te dizendo sim, sim, sim abandone os filmes mundanos abandone as novelas mundanas abandone essas séries mundanas abandone essas músicas mundanas abandone essas festas mundanas meu filho abandone esses amigos mundanos é sua vida tem que mudar vamos começar agora a se alimentar de outro leite a gente vai desrespeitá-los? Não, 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 não se eles querem continuar vivendo a vida do mundo vamos respeitar vamos compreender mas nós não podemos ficar nessa mesma vida eu não estou dizendo que você também não vai ser mais amigo dos pagãos não, a gente tem muitos amigos que são do mundão não, não tem problema mas eu não quero mais fazer o que você faz eu não quero mais estar no seu mundo se você quiser agora você vai ter que passar para o meu mas eu não vou passar para o seu mundo então, o que eu quero dizer? não tem como você dizer que é cristão e ficar se alimentando do mundo então tem muita gente que diz que é cristão mas está se alimentando do mundo não, você não pode se alimentar do mundo o teu alimento é o leite materno da igreja o mundo é estéreo e não tem nada para te oferecer nada, nada, nada nada, nada, nada pode prestar atenção o mundo dá um alimento e as pessoas continuam vazias o mundo dá alimento e as pessoas continuam infelizes porque o diabo ele só engana o tirano só engana o rei do Egito só engana ele finge que alimenta mas o diabo o diabo não tem alimento verdadeiro o mundo tem um alimento porque preste atenção eu termino aqui 1 João capítulo 2 versículo 15 aonde a palavra de Deus fala não ameis o mundo e nem as coisas do mundo mas preste atenção versículo 17 capítulo 2 versículo 17 o mundo passa o mundo passa com as suas concupiscências mas quem cumpre a vontade de Deus permanece para sempre o mundo passa o mundo é passageiro só Deus permanece amém você percebeu que nós voltamos a história de Moisés só que agora nós vamos tirando ensinamentos da história de Moisés para uma vida virtuosa tá bom tá sendo uma bênção tá sendo maravilhoso meditar São Gregório de Nissa que Deus abençoe você em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo amém